Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E o seu namorado você conheceu onde? Eu conheci numa balada. Ah, é? Ele é mais bonitinho. Eu conheci numa balada, ele era meu fã. Aí ele chegou assim em mim, como que ele me enganou na verdade. Porque tipo assim, ele já sabia quem eu era. Aí quando eu cheguei, a gente tava lá na balada, aí ele chegou, eu tava conversando com um amigo e ele, na verdade ele tava conversando com um amigo meu. E eu cheguei na rodinha de começar a conversar, de começar a puxar assunto e tudo. Aí ele perguntou pra mim qual o seu nome. Aí o que acontece, eu sempre falo, quem chega em mim já sabendo quem eu sou, como Fernandinha, não é que eu dou uma outra atenção, é um outro approach. Eu já sei que a pessoa é meu fã, então assim, eu meio que entendo, respeito, tiro foto, tudo, eu sou mal educada. Mas como ele chegou já assim, qual o seu nome? Então o que eu entendi? Bom, ele não sabe quem eu sou. Mas claro que eu não ia mentir, não tem como, né? Foi mentira, ele já sabia quem eu era. Só me falou depois. Ah, depois que ele te falou. É, mas eu fui uma... Mas legal, senão eu acho que foi uma abordagem interessante, né? Foi uma abordagem inteligente, eu falo pra ele. Foi um approach, porque se ele tivesse chegado pra mim, por exemplo, como Fernandinha... É só mais um, né? Esse é mais um, provavelmente. Eu teria dado atenção ali, mas... A não ser que a gente começou a conversar coisas nada a ver. Na época eu tava fazendo... Eu já tinha meio que parado de produzir as coisas, né? Mas eu tava naquela fase... Tô querendo, mas não tô com força pra fazer outras coisas. E eu tava fazendo... Como é que fala que é esse negócio de bolsa? Da bolsa? De que swing trade, sabe? Day trade, essas coisas. Ah, tá. E a gente conversou, trocou uma ideia com isso. Ele também trabalha com marketing digital. E aí... Ah! Aí a conversa se estendeu até altas horas. Ah, e aí que é bom, né? É. Aí que a gente sente, ó... Aqui tem alguma coisa diferente. Quando você fica horas conversando e esquece o tempo passar. Mas sabe o que eu acho, Amy? Quando a gente trabalha com sexo, o sexo pra gente, ele vira outra coisa. Tipo assim, eu me interesso por pessoa... Porque assim, sexo eu tenho a qualquer hora, se eu quiser. Você também. Qualquer mulher, na verdade, né? Mas a gente que trabalha com sexo, eu acho que a gente começa a dar um valor diferente. Por exemplo, eu na pandemia, eu não saí de casa. Eu não tive outro relacionamento. Eu fiquei um tempão sem transar e tudo. E aí, quando a gente se conheceu, eu me interessei por ele, mas pelo assunto, sabe? Porque pra eu transar com alguém, eu preciso ter alguma coisa além, simplesmente, o carnal. Você precisa ter um interesse. Porque pra gente é diferente. A gente dá um valor diferenciado. E aí, quando a gente se conheceu, fazia muito tempo que eu não tinha um interesse por alguém. Eu até achei estranho. Falei assim, caramba, tô viva, né? Porque nem tesão eu sentia mais, sabe? Eu tava tão assim pra baixo. Eu tava tão perdida na minha vida que eu não tinha vontade de transar com ninguém. Eu cheguei até uma época... O libido foi lá pro pé. Eu cheguei até uma época a achar, durante a quarentena, que eu tava com algum problema de libido. Hormonal, sei lá. Cheguei até a procurar um remédio. E eu pensei mesmo em fazer um tratamento. Porque eu não tinha tesão de nada. Não tinha vontade de nada. E aí, quando a gente se conheceu, me despertou. Aí eu percebi que, realmente, não era porque eu tava com um problema, que eu não tava com interesse em alguém o suficiente pra ter vontade de transar. E aí, foi isso. Mas a pandemia deu uma depresinha, então, né? Poxa, mano. Demais. Você tá acostumada a ter uma vida, assim... É, eu fiquei muito sozinha. Eu fiquei muito... Mas eu fiquei muito introspectiva porque eu quis também. Porque eu acho assim, pra gente ficar... Eu acho que pra gente ficar bem, às vezes, a gente tem que ficar mal primeiro. É que nem remédio. Às vezes, um remédio que te faz bem, ele te deixa mal primeiro, pra depois você melhorar. E foi isso que aconteceu. Eu resolvi me cuidar de mim. Mas eu me descuidei, na verdade, né? Mas aí, quando a gente se conheceu, quando eu conheci ele, eu já tava melhor. E aí, depois que a gente se conheceu, enfim, né? Aí, você sabe, né? O amor transforma a gente, né? É. É.